A água na barragem de Flamengos está a despertar a curiosidade de muitas pessoas. Também não é para menos gente. Imagina, uma barragem seca, passada a época das chuvas e de noite para o dia se deparar com água na barragem. Mas afinal, de onde é que está a vir esta água? A primeira vez que não seca, a água nasceu assim. Então foi que a água rebentou mais e ele quis mais descender a água dentro de mim. Porque a água podia aumentar mais e por isso que nunca tinha água de mais. Não, para subir de cima a subir, a água que está corre e está entre a barragem. Mas cima a subir, a água não tem a água toda seca. Se nós está tudo desanimado, com o nosso mandioca, com o nosso congo que ele apague, uns horários, a água pode ser um cozinho. Mas o outro ia bater, subir, bater, subir, bater, subir, uns horários, caralho, não sei mais dele. Que é perdido com a mandioca, com o outro. O outro fica todo sepantado. E está seco, está seco, nem a água para ir na pôr-se, mas depois a água vem subindo agora. A água vai ser pôr-se, nem também a água não é assim. Este caudal de água, fluida nascente à minha frente, que tem bombado a água para a barragem de Flamengos, que já atingiu o seu segundo nível mais alto desde a sua construção, embora este ano sem sequer a entrada de uma perna da cheia. Este ano, as chuvas caíram em quantidade razoável, mas o suficiente para fazer história em Cabo Verde, precisamente em Flamengos, no concelho de São Miguel, pois esta é a primeira vez que em tempos de seca se registra a entrada de uma grande quantidade de água na barragem no país. E os homens do campo, incrédulos e sem saber ao certo a origem da água que continua a encher a barragem, não cruzam os braços. E os agricultores ficaram surpresos com a entrada dessa água na barragem, mas também esperançosos. Por isso, já começaram a lavoura. É para trabalhar, para trabalhar é para não ter um cusacuio. Então, o lugar dá pouco. Não tem que ir puxando aquele também. E dentro do vera tinha? Dentro do vera tinha assim, tinha mandioca, tinha as coisas assim, outra que começa a trabalhar, entupia. Não é até aproveitar a lereira, depois que a água é encher. Está batando a corda, mas dentro. Não está passando a parede, não está passando a palha, não está cerrado. Cozinha sem plano? É, mandioca e batata, não tem tomate já empoio. Já empoio cove dentro dela. E uma esperança, uma alegria, um seguro aqui. Todo mundo está vendo, fica a planta. Um senhor chama lá para mim, ele canta que me vem. Ele fala, não, 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 não. É um fumo, não, 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 não. Ele canta que me vem e fala, Ele fala, eu não, 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 não. Que que fosse que que é a água, sem plano? Ele é milagre de Deus. E diante deste fenómeno natural, a expectativa na agricultura de regadio é boa. Num ano que não foi de boas águas para a comunidade de Flamengos, sem se esquecer que Cabo Verde vem sendo fustigado por consecutivos anos de seca. Entretanto, a natureza já deu sinais de que nem tudo está perdido. Com esta quantidade de água que vem jorando há mais de dois meses, é possível fazer duas culturas de hortaliças, uma produção que se espera superior ao da altura em que a barragem de Flamengos acolheu cheias. Não se pensa superior, porque já com esta quantidade de água está para ter duas culturas de horticultura. Também está bem contra a coxuba, já não está tornando bem para sequeiro. Que é a ribeira ali, e já de ali para fim de fevereiro, março, não está começando a fazer a primeira colheita. E neste momento, alguns estão até carregando água em autotanques para fazer a rega gota-gota em zonas vizinhas. Então, em tempos de seca, como explicar a entrada dessa grande quantidade de água na barragem de Flamengos? Nesta pequena localidade da Ribeira Grande, as chuvas não caíram de forma intensa que permitisse a ocorrência de cheias. Entretanto, permitiu a recarga de água subterrânea, saturando a nascente, que começou a brotar através deste buraco que foi cavado anteriormente por pessoas para tirar a raia. E para surpresa e alegria de todos, tornou-se numa fonte de água, explica Manuel Fernandes, que também é técnico de agricultura. Ali, por volta do mês de novembro, começa a subir, que esse primeiro nascente começa a estar a brotar, mas nasce um caudal, um caudal ali naquela zona ali, forte, e mas entra na barragem. Ele já não está ali por volta de 60 dias, que se até entra uma boa quantidade de água de nascente assim, natural. É estranho, para o modo de ouvir, uma boa precipitação exame. Então, de acordo com precipitações, entra no terreno e nascente lá de baixo, satura. Quando que nascente satura, teve que brotar, riba de chão, que é esperado, que é lá. Já não costuma estar concha com esse tipo de processo lá, mas que tem boa chuva, mas depois nascente está subnatural. Mas há não, assim, alguma expectativa nesse sentido? Não se está contando, a mídia, pelo menos, não está prevendo, mas com aquela quantidade ali, que ali foi uma surpresa para nós tudo, que é agricultores de ali. E para turquinha que está passando, ali é uma grande surpresa, porque isso nunca se contava. Nós que é agricultores, já não sabíamos, mas nascente está subindo, mas o suto aumenta de nível de água. Mas até brotava, de aquela forma ali, que ali nunca se contava. E, Manelis, algo que se está corre na roubeira, ele é uma surpresa para nós, mas caiu no virado, já costuma se está corre no ano anterior. Sim, há três anos que fazemos uma coisa semelhante aqui ali. A chuva também caiu pouco, mas nascente subiu, mas só que subia com o nível mais baixo, e cada vez não se queira aquele nível ali, aquele outro mês, ele dava com o nível mais baixo e terminava mais baixo. Mas também não tinha registro de que na carreira, dia 22 de dezembro, fazia bom vento. Porque normalmente, aquela água que se corre ali, só faz vento, ele entra no terreno, ele deixa de correr. Então, nossa sorte, é que já nunca fazia vento. Pois bem, e se não fizer muito vento, esta água poderá escorrer até finais de janeiro, frisa Manuel Fernandes. Nesta rebeira de Flamengos, fazem a observação das chuvas, tomando como referência a água que brota do monte de Serra Malagueta, que fica logo à frente. Mas se não tivesse barragem, não era possível saber qual é a quantidade de água que passa nesta rebeira. Agora, se está no mês de chuva, na medida que chuva está batacai, nós não está batacai, nós não observamos aquela rocha de Serra Malagueta, que está ficando na nossa vista. Então, se nós, aquela rocha de Serra Malagueta, botamos aquelas 6 pernas de água, não está contando que a rebeira tem garantia de água. E, às vezes, só não observamos 4 pernas de água, não observamos 6. Sim, está bem subterrâneo, mas normalmente a origem de rocha de Serra Malagueta que fortifica tudo que é o nascente ali está bem baixo. Porque ali, para um lado é nosso, para aquele outro lado está o principal. Então, para ali, sempre tem tendência agora de bem mais pouco. Para o principal, também sempre mais choco. Normalmente, em um ano maior, se tivesse barragem, nunca tolhava água de terreno. E passava tudo subterrâneo. Só que não está dando conta, a água só passa porque tem poços. Então, não está começando a avisa, companheiro, o meu poço já subiu nível de água. De ressaltar que até então, não estão criadas as infraestruturas necessárias para fazer a cobrança da água. Entretanto, a alegria reina entre os moradores da Reveira de Flamengos, especificamente em Reveira Grande, com uma marca histórica em tempos de seca, no Conselho de São Miguel. Tchau. 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 Tchau.